Fala galera do canal falando de Futebol Pai Fio Deus nada trazendo pra vocês hoje uma entrevista com um jogador de basquete Apesar de eu não saber nada de basquete, eu fui no que eu consegui fazer aí, no que eu tentei e tudo mais Então é isso aí galera, eu espero que vocês gostem desse vídeo, já ajude aí no nosso canal aí Com tudo aí que a gente sempre diz, que é o like, se inscrever no canal, comentar, beleza? Que tá tendo muito comentário por esse vídeo, eu peço qualquer comentário que seja aí né galera Exatamente aí os comentários, a quantidade, tá? Seja 40, 50, tá ótimo nesse patamar aí, beleza? Já fica aí nossa meta aí, e é nóis aí galera, tamo junto e fica que ficou muito show de bola essa entrevista Fala aí rapaziadinha do canal falando de Futebol Pai Fio Meu nome é Jean, tenho 19 anos, sou jogador de basquete do Clube Baixo da Gama E hoje eu tô aqui pra responder 5 perguntinhas aí, que a rapaziada lá do canal me mandou, valeu? Pra tá interagindo com vocês aí O ano que foi criado o basquete foi em 1891 Mas em que ano que você iniciou? Quando que você começou no caso, a iniciar a sua trajetória pelo basquete? Bom galera, eu comecei no ano de 2017 Qual foi a sua trajetória, qual foi o seu longo prazo pra que você chegasse firme e forte, né? Exatamente num teste de basquete, numa peneira de basquete no caso Bom, eu joguei futebol até meus 16 anos De 16 pra 17 eu comecei a treinar na praça em frente da minha casa Foi quando eu passei no teste do Clube Jacarapaguá Onde foi o meu primeiro clube E no ano de 2018 eu já fui pro Vasco Quando eu fiz o segundo teste, entendeu? Mas antes de fazer o primeiro teste eu fiz mais ou menos um ano de treino aqui na praça E foi exatamente isso O seu objetivo era mesmo chegar no basquete Que é um esporte bem desenvolvido, praticado Bem orientado também pelos técnicos, por quem vê de fora e tudo mais Até torcedores que sabem bastante Até por isso acompanham o basquete Me diga aí, por favor Bom, galera, eu sempre fui um moleque muito agitado Muito voltado ao esporte, assim, entendeu? Eu sempre quis correr, brincar Onde tinha bola, assim, eu queria até envolvido Redbol, vôlei, futebol Tudo isso E foi quando eu comecei a ver uma pelada aqui em frente da minha casa Pelada, pra você que não conhece, é um rachão, assim, de basquete É... E eu peguei uma paixão muito grande pelo esporte Aí em 2016 eu parei de jogar bola E comecei a treinar basquete Falei, pô, vou ser um jogador de basquete Coloquei isso na minha mente e comecei a treinar muito Treinar muito E... E foi quando eu consegui entrar no primeiro clube Foi o que eu respondi aí na pergunta anterior Geralmente são quantos na linha e no banco de reserva? No basquete Bom, são 12 relacionados pro jogo Começa com 5 na linha e 7 no banco Já ganhou algum troféu ou pelo Vasco Ou qualquer outro torneio que seja e tal Tudo mais Diga pra gente aí alguns que você ganhou Bom, galera, pelo Vasco Eu ganhei O campeonato de escola Esse aqui é o 5 contra 5 Esse aqui eu ganhei de escola também 3 contra 3 Esse aqui foi campeão da Liga Prata No meu sub-18 E... Pelo Vasco foram essas três E... Agora estamos indo pra semifinal aí Nesse ano de 2019 Deus quiser vamos pegar uma medalha de campeão Se for da vontade de Deus E... Estamos torcendo aí pra pegar um profissional mais pra frente Deus quiser E... Essas foram aí as 5 perguntas, galera Tá aí Respondi a vocês Espero que vocês tenham entendido Breve, breve estarei voltando aí no canal Para me chamar novamente Valeu E... E é isso, galera Um salve aí Tamo junto Me segue no Instagram Jean Tomps Ou melhor Tomps Jean T-H-O-M-P-S Creio que ele vai colocar aí embaixo no vídeo pra vocês Valeu Tem um canal no YouTube também Jean Tomps Se inscreve lá Canal muito legal Trazendo vários conteúdos aí Da minha rotina Como é que é meu dia a dia lá no Vasco Valeu E é isso, galera Se inscreve no canal dos caras aí Os caras é gente boa Valeu E é isso Tamo junto Valeu Tchau 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 Tchau